É galera, acabemos de achar o menino aqui A mãe dele aqui, ó O menino vem chegando ali no braço do rapaz ali Entendeu? Graças a Deus Foi tudo certo, tudo certo, pra glória de Deus Achei a mulher depois de Mais de doze horas, moço O bichinho tá Tá vindo aqui, ó Vem chegando aqui Aqui, ó Achamos o menino O menino tá Pra quê? Conseguimos, graças a Deus O menino tá no braço da mãe dele Graças a Deus Meu filho voltou vivo pra casa Graças a Deus, Senhor O que já não vai agora? Tá O que já não vai agora? Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Tu sidewalks Vem lá Obrigado.